E a infraestrutura, os suítes, para você identificar realmente o que é mais importante. Todos esses problemas. A gente vai falar finalmente sobre a abertura. Você tem um fornecedor neutro, uma plataforma. Como a gente entende que a Schneider Electric resolve todos os problemas no mundo inteiro. A gente trabalha então com especialistas em tecnologia, parceiros, usuários finais, clientes. Para pegar essa informação, trazer a bordo, trazer num painel único. Que a gente consegue olhar, acessar e maximizar a eficiência. Resolvendo todos os desafios novos. Usando o Big Data. Quem entendeu o que é o Big Data? Vocês estão tímidos? Ou estão falando a verdade? Dá certo. Mais uma vez. Para definir o que é o Big Data, São informações armazenadas em todos os lugares, numa organização. Um exemplo bem comum, eu encontrei um cliente e eu perguntei para ele, olha, como é que você gerencia o seu data center, Júlio? Ele falou, olha, eu não tenho software hoje. Eu tenho só os básicos. Tudo bem. Então, me fala o que você tem. Ele falou, olha, eu tenho 12 equipes que operam no meu data center. Por exemplo, a equipe de energia na instalação, a equipe de TI, a equipe de redes, Windows, Unix, equipe Oracle. São várias equipes no data center responsáveis para gerenciar os dados. Mas o que é infeliz é que todo mundo guarda o dado para si. Olha, é a minha Bíblia, é minha, eu não vou compartilhar com ninguém. Isso é meu. São minhas palavras de sabedoria. Tem muito dado nessas organizações. Se você centraliza os dados todos num repositório único, com uma única fonte, como eu falei, um painel onde todo mundo visualiza, que o data center e alterações que foram feitas daquela única tela. Como é que vai facilitar a nossa vida? Então, a equipe de rede vai identificar quantas portas estão disponíveis no HAC 23, no IO4. Tem tantas portas disponíveis lá naquele corredor. Muito bom, eu tenho capacidade. Eu tenho que instalar 25 servidores novos, tá? Amanhã, eu sou uma instituição financeira, a gente vai lançar uma promoção nova no banco. Eu sei que a gente vai ter milhares de clientes querendo essa promoção. Tá bom. Eu tenho a disponibilidade, eu tenho analista de previsão. Realmente, senhoras e senhores, eu estou tentando dizer aqui que todos esses dados existem na organização. Na forma de desenhos, SQL, planilhas Excel e sistemas de monitoramento que vocês tenham. A gente vai juntar tudo isso num único lugar para que todo mundo visualize e Deus não permite que aquele engenheiro caia doente. Quem vai ser responsável se ele está doente para resolver problemas de rede que a gente vai ter amanhã? Isso aqui é as informações, os dados estão todos aqui, mas não é a big data. Tudo muda, tudo que está acontecendo dentro da organização. Equipes diferentes que não se comunicam. Como é que a gente integra todo mundo? Como eu falei, para você ter tudo visualizado num único lugar, desenho de informações reais e os data centers vão ficar eficientes e disponíveis. Certo, então agora eu vou apresentar para você um vídeo. Isso aqui é um cliente. Certo, então agora eu vou apresentar para você. E eu vou apresentar para você. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o a centralizar aquele data center para aqueles alunos que querem aprender todos os dias, maximizando a eficiência, especialmente se o data center está num lugar onde tem enchente, ou vento, desastres naturais, como é que você mantém tudo funcionando? E o cliente falou em termos, aquele cara que falou que dorme de fone de ouvido, porque ele quer garantir que o data center está sempre rodando direitinho, se tem algum alarme ele vai ouvir, e com o EcoStructure agora você consegue o tablet, o smartphone, painel, tudo que acontece no seu data center, você vai ter um alerta piscando, você clica duas vezes e vai resolver o problema. Você mesmo, ou a Schneider Electric tem escritórios de serviço que estão online 24 por 7, onde tiver alguma falha de UPS, energia, qualquer queda, você tem uma equipe para garantir que tudo está rodando sempre, se houver algum problema vai ser resolvido assim que possível. Certo, como é que ele é? Se vocês quiserem ver isso, um software, vocês vão lá no nosso estande da Schneider Electric, tem as telas lá, vocês podem ver que tem um painel, um consultor de ativo de TI, com o que você faz, os dados vão para um software de cloud, que é um equipamento crítico, então a gente vai falar de troubleshooting remoto, na Schneider Electric, os ativos estão conectados 24 por 7. Os três pilares do EcoStructure, eu falei então dos três problemas principais, vocês se lembram quais são? A visibilidade ou em site abertura, então a gente tem um monitoramento, e esse monitoramento vai dar o alerta, o alarme, alertas e alarmes, chegando no seu smartphone instantaneamente, se houver alguma queda, ou alguma catástrofe no seu data center, ou até um alarme básico, onde você vê um limite de temperatura que subiu meio grau Celsius. Você tem essa informação do monitoramento, como é que você recebe o em site? Você clica duas vezes no aplicativo, entra no monitoramento, e a ferramenta de gestão, você tem o monitor, agora você tem o gerenciamento do alarme, do alerta. A gente falou de visibilidade e o em site, capacidade de planejar para qualquer cenário, simulações no data center, prevenção é melhor do que fazer a remediação, a informação vem antecipadamente, antes de acontecer, a gente espera que não aconteça, mas às vezes, infelizmente, os eventos acontecem. Como é que você vai se manter conectado? Isso é simples. Data centers ao vivo, alarmes no seu telefone, então se você quiser ver uma operação, vocês podem visitar aqui o nosso stand da China Electrics, e aqui, quando a gente se conecta, é importante mencionar, a gente é agnóstico, neutro, a gente gosta do seu data center, tem informação do hardware, de todos os outros fornecedores que existem no mercado, e suas especialidades, então você vê se é um servidor, se é um switch de rede, um PDU, um disco de armazenagem, um OPS, até um Grace Space, você vai ter sensor de umidade, temperatura, você coleta todas as informações e simplifica e instala em 30 minutos. Quando você instala esses dados, aí você tem a visibilidade global, é um painel, visualização gráfica dos dados, eu consigo ver a minha planta, os meus hacks, o meu servidor, todo o relacionamento entre tudo, esses ativos no meu ambiente. Flexível, ajuda os clientes, você pode ter um contrato, como você faz com o telefone, e você paga todo mês um contrato, ou você paga conforme usa. Quando você não tem crédito, você põe 10 dólares, você carrega o seu celular, você está sem crédito. Então, eu vou falar em reais, que a moeda de vocês é reais, a moeda de vocês está certa, vamos falar em reais. Você carrega, então, o seu celular com reais. Isso nos habilita a ter informação na mão, para fazer atualização de Cyber Security, você tem um update em progresso no seu laptop, seja Microsoft, qualquer outro software, você vê as atualizações acontecendo. A gente também vai passar para vocês atualização como parte do nosso contrato, Cyber Security. A equipe toda vai ter uma vida equilibrada, vai também estar na organização. Você tem os executivos falando de equilíbrio de trabalho, como é que a gente fica tão feliz quando está tudo indo bem, e como é que a gente simplifica a vida na operação de Data Center, se eu sou de TI, se eu sou da instalação, se eu sou gerente, se eu sou executivo. Eu vejo tudo o que está acontecendo em cada nível, isso é fantástico. A habilidade de gerar relatório, painéis, em vez de, olha, eu vou pegar uma informação de uma planilha, vou ver se eu desenho, todas as ferramentas diferentes, coletar tudo. E isso leva 30 dias para fazer, para dar uma olhada. Você consegue olhar isso em um minuto e dizer, olha, a gente está gastando muito dinheiro aqui e ali, a gente vai fazer a mesma função por 20 ou 30 dias. O mês que vem o CFL vai olhar e vai, em 30 segundos, quantos aplicativos todo mundo acessa, todo dia no celular, todas as informações estão aí em todos os níveis. Então, a fala realmente são essas três mensagens fundamentais, a visibilidade, os insights e a abertura. E para isso, a gente tem os peritos de TI, que são ferramentas de monitoramento, os consultores de planejamento de capacidade, onde vai colocar o próximo servidor, vou virtualizar, vou usar VMware, eu vou usar Window Hyperficial, mudar os aplicativos de servidor, ter tudo sincronizado. Você tem um snapshot do seu data center e você consegue ter uma abertura otimizada, maximizando a eficiência no seu ambiente. E eu já falei que é uma parte fundamental, quando eu visito o cliente, parceiro, a gente recebe informação e dados deles. Você está naquele ambiente todos os dias e a maneira que a gente desenvolve uma plataforma é colocando, trabalhando com o fornecedor, a gente é agnóstico, neutro, para criar EPIs abertos, USDKs, programações, interfaces, para integrar com aplicações de terceiros e kits de desenvolvimento de software. Muitas organizações desenvolvem isso em house, a gente fornece esses kits, é um processo bem simples de integrá-los depois com os outros aplicativos, para ajudar aquele panel único, que eu falei de fonte. Certo. Então, uma arquitetura conectada cresce. A Schneider Electronic tem essa proposta há alguns anos já, e eles querem ver o modelo, como é que esse modelo na nuvem funciona. Novidade é que, está aqui, já está aqui, a gente fez, a gente colocou tudo junto, você vê na parte inferior, que são os produtos conectados, como eu falei, UPS, PDUs, Cracks, Racks, sensores de temperatura e de umidade, informação que passa pelo controlador Edge, que o monitora, olha, vai disparar um alarme, vai disparar um alerta, ótimo, a informação vem, como é que eu gerencio isso? E isso nos leva ao IT Advisor, consultando, dando informação, onde tem um serviço ruim, onde está o REC, informações de energia dos seus data centers. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, pausa um pouquinho, um vídeo curtinho, sobre o Schneider Electric e essas informações do EcoStruxure. ...visão e complete control. ... ... ... ... ... ... ... No one else sees data, we see a universe of possibilities. At Schneider Electric, we have connections no one else can make. A wisdom that only comes from experience, and the power of speaking a universal language. With our extensive portfolio of data center and IT infrastructure management software, we think you are truly powerful and limitless. Just imagine the possibilities. Imagine a total piece of life across your entire organization. Whether you're running an enterprise data center, a co-location facility, a distributed edge computing network, or just have critical equipment that needs to perform a life. Imagine problems solving themselves before they occur. With leading-edge IoT technology, artificial intelligence, and machine learning, we leave you free to focus on the big picture. Imagine the power of our incomparable solution suite at your fingertips, monitoring and operating your IT infrastructure all from one place, anytime, anywhere. You get the picture. The whole picture. All of it. Scaled to your exact needs to fit you. We have a vision to revolutionize data center and IT management, and we're leading a global network of renowned business and technology partners who are coming together to make that vision come true. We turn information into intelligence. You turn intelligence into engineering. You are the visionary. You're in control. You have infinite potential. What will you do with it? Thank you. Muito obrigado. Foi ótimo. Então, eu queria ter essa oportunidade para resumir o que a gente falou. Quando eu falo com os meus clientes, eu gosto de fazer um DCIM, uma gestão de infraestrutura de data center. A gente tem biotis, a gente tem ambiente híbrido. Como é que a gente gerencia? Na Schneider Electric, com o conceito de DCIM. Todo mundo conhece esse conceito de infraestrutura de gestão de data center, DCMI. Nem muitas pessoas conhecem. É muito bom isso, porque eu vou falar, vou contar uma história de um minutinho, prometo. E eu espero que vocês consigam realmente entender o conceito do que a gente faz na Schneider. Para maximizar a eficiência e otimizar o seu data center, primeiro a gente tem que descobrir quais são os ativos que vocês têm no seu ambiente. Ativos é servidor, hacks, PDUs, cracks, unidades de resfriamento, sensores. A gente tem essas informações e a gente vai coletar essas informações, todos esses dados, juntá-los, processar para a gente começar uma jornada de visualização. E a visualização tem uma representação gráfica do fluxo do seu data center, com hacks, com ativos, com conectividade. Agora eu tenho dados precisos, que eu visualizo os dados, eu consigo ver 3D os dados. E depois eu vou fazer mudanças de modelagem no ambiente. Eu vou ver qual que é o cenário, qual que é o impacto de energia, espaço, rede, calor, se eu vou pôr novos 10 servidores no meu data center. Ou análise de impacto. Se eu simular um impacto nesse gerador, nesse IPS, nesse PDU, qual que vai ser o efeito em cascata? Até o aplicativo que vai estar num servidor virtual ou físico. Então, nesse ponto, a gente viu que os dados são bons, são precisos. Visualizamos graficamente, podemos modelar as mudanças. Como é que a gente controla as mudanças que acontecem? E eu vou ter um fluxo para isso. Quem conhece ITEL Best Practices? Uma pessoa conhece, né? Muito bom. O senhor gostaria de explicar para a gente o que é o ITEL? Muito bom. Para quem não ouviu o que ele falou, o ITEL Best Practice, tecnologia da informação, é uma biblioteca de estrutura. São as melhores práticas que a gente implementa na nossa organização para maximizar a eficiência de funções que acontecem ali. se você muda alguma coisa, armazena no iMac, você tem um conceito das melhores práticas. E a gente fala das melhores práticas porque é bom ter essa informação, mas a gente tem que controlá-las. Como é que a gente controla isso? Você tem um sistema de ticket no processo para você ter várias tarefas ao mesmo tempo. e a integridade dos dados está garantida. E isso me leva, então, a relatórios e painéis. Você tem painéis instantâneos dando capacidade de uso no mundo inteiro, em qualquer lugar. E quando você tiver esses dados num painel e num formato de relatório, você começa a prever tendências, análises do data center. Então, o que vai acontecer no meu data center se eu colocar 50 servidores novos, 10 X, 5 PDUs novas, todo mês, nos próximos 20 meses? Eu vou ter capacidade? Eu consigo ter isso na minha base mesmo? Ou eu tenho que pensar em colocation? Eu tenho que ir para a nuvem para gerenciar tudo isso? Então, eu vou deixar essas ideias para vocês. E antes de eu sair, se eu estou aqui para perguntas, eu queria essa oportunidade, então, para apresentar o meu colega, que é diretor de desenvolvimento da Schneider Electric para a software, no Brasil e nas nações aqui vizinhas. E essa oportunidade, então, eu vou receber o Fábio Carvalho. Muito bom dia a todos. Meu nome é Fábio Carvalho. Eu sou gerente de desenvolvimento de novos negócios, com a parte do software. E fico à disposição para atender os nossos estandes da Schneider e para a gente conversar um pouco mais sobre a nossa solução. E de CIM, e também falar um pouco mais sobre o que o Jay acabou de explicar, sobre IoT e as nossas soluções de software as a service. Muito obrigado. Muito obrigado. Perguntas. Quem tiver pergunta, então, quem não quiser perguntar em público, eu estou por aqui, na equipe da Schneider, vai estar por aqui. Para quem tiver pergunta, por favor, sinta-se à vontade para contatar a gente. Antes da gente terminar, eu tenho os brindes para vocês. Eu acho que o senhor ali que respondeu do ITEL Best Practice foi fantástico. Então, por favor, eu vou convidar o senhor para o palco, para eu apresentá-lo. E eu vou te dar um brinde. Tudo bem, tudo bem. Muito bom. Continue bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o senhor que está sentado na segunda fila, o senhor respondeu. O senhor deu duas palavras na resposta. Muito obrigado. E eu tenho um presentinho para o senhor. Qual que é o seu nome? Tem outro, Fábio. Muito bom. Senhoras e senhores, a gente vai fazer o sorteio. Aqui, para quem preencheu e colocou na urna, preencheu a ficha, a gente vai fazer o sorteio agora. A Valéria vai pegar o vencedor desse prêmio maravilhoso. Certo. Então, o ganhador é o Flávio Desidabel. Aí, está lá. Muito bom. Muito bom. Senhoras e senhores, muito obrigada pelo seu tempo. Para quem tiver pergunta, sinta a vontade para perguntar. Ou venha ao palco e eu fico feliz em responder qualquer pergunta. Certo? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Jane. Obrigada.